Já cheguei! Ai, pronto. Eu vou ver se a patroa já saiu. Você fica aqui. Não se mexe, hein? Tá, Lola. Até consigo contar as estrelas quando tu estás junto a mim. Lola, cadê meu cordão? Contigo tudo tem mais graça e vejo tudo com mais esperança. Eu gostaria que há muitos anos...